Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais corridas do modo online aqui no Fozio Horizon 5. E hoje a gente vai falar sobre o Update 5, que teve uma live oficial do Fozio. Inclusive, eu fui mencionado nessa live oficial do Fozio aí. Uma das participantes lá, eu participei de um podcast com ela e ela falou que eu ajudo a comunidade. Ficou muito feliz de ter esse reconhecimento. Infelizmente, hoje eu não pude trazer os eventos sazonais, porque eu não consegui encontrar imagens com a boa qualidade para a gente ter uma visualização dos eventos sazonais aí. Que dê para a gente ter uma ideia das coisas que vão chegar para a gente nos próximos eventos sazonais. Provavelmente, amanhã eu consiga essas imagens, então eu peço a sua paciência. E provavelmente, hoje a live vai demorar para me abrir a live também. Porque hoje o pessoal do Fozio atrasou e eu acabei me atrasando. Eu vou ter que fazer os compromissos meus aqui. E provavelmente a live eu só vou poder abrir hoje à noite às 9 horas. E geralmente eu abro às 8h30, por aí. Mas é só hoje. Eu peço a sua paciência. Então, pelo que eu vi um pouco lá dos eventos sazonais, a gente vai ter um Mini Cooper elétrico, edição Fozio, né? Eu acho que eu escutei o pessoal falando que era elétrico. E a gente vai ter um Porsche lá completando os pontos também. O Porsche eu acho que já tem no jogo, tá? Vai ter a volta da KTM Box, vai ter a volta do Nubble, vai ter um Russell, acho que é Russell Q6, ou é Q60, uma edição semi-pista. Agora os carros de DLC, os que eu mais gostei é a Ferrari. E o melhor prêmio do evento sazonal, a gente vai ter o Nissan de Eternismo, que eu havia comentado aí, que provavelmente ele ia chegar. Se você quiser saber mais sobre essas coisas, a gente vai conversar muito hoje durante as nossas lives da Twitch. O link tá na descrição. Se você é novo no canal, não se esqueça de dar uma olhada na descrição a listas de dicas do Forza Horizon 5, pra você aproveitar melhor o jogo. Eu vejo que tem muitos jogadores, principalmente os novatos, tem muita dificuldade em andar com os carros. Esse jogo aqui é um pouco complexo, então eu recomendo você dar uma olhada aí na descrição. Então a gente vai ter... Esses carros são os carros mais bacanas que eu vi que a gente vai ter aí nesse update da série 5, tá? E esse vídeo, eu gostaria de dar mais atenção pra esse vídeo, não nos eventos sazonais, né, que eu quero trazer amanhã. Tomara que eu consiga algumas imagens aí pra gente discutir sobre os prêmios, né, e os desafios do próximo evento sazonal, que pelo que eu vi, parece que voltou radar, placa e área de velocidade. Eu não vi ninguém comentando nada, simplesmente está lá. Ou seja, aquilo lá, não é que o pessoal estava reclamando que o jogo estava difícil, que o jogo tem que ser Nutella, não é isso. É porque eles não conseguiram resolver e parece que eles conseguiram resolver agora e colocou lá e não falou nada, né? Não vi ninguém comentando. Se você sabe alguma coisa a respeito, deixe aí nos comentários. Vamos falar sobre os erros, né, que eu acho que esse vídeo aqui, vamos focar nos erros pra depois eu trazer os eventos sazonais. Então, o primeiro erro que eu vi lá, eu vou trazer os mais interessantes, tá? Tem outros erros lá bobos, que é correção de nome de carros, alguns carros que parece que o volante não está funcionando quando vira, o velocímetro não funciona também, coisas assim, mas com detalhes, né? Eu vi alguma coisa relacionada à correção de bump de suspensão. Provavelmente a gente deve sentir alguma diferença na jogabilidade. A partir de hoje, provavelmente, essa atualização vai começar e hoje a gente vai sentir as diferenças. Um bug que o pessoal está tendo em tirar fotos, que quando você mexe a câmera o clima muda. Pra quem gosta de tirar foto, a gente tem esse bug chatíssimo. Eu gosto de tirar foto e tem muito isso. Provavelmente sai nessa atualização de hoje. Outro bug chato que eu odiava e provavelmente acontecia com você também, deixa nos comentários, é que ficavam os pingos de chuva na tela e não secavam esses pingos de chuva, mesmo andando nesse clima que você está vendo aqui. Lembrando que isso aqui é as corridas online que eu faço durante as nossas lives da Twitch com os nossos seguidores. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Vem correr comigo, tem vaga pra você. Pode ter certeza. Não precisa de nível de jogador pra correr comigo não, tá? Quem quiser correr, só aparecer. Então esse problema aí vai ser solucionado de pingos de chuva na tela, que é muito chato. Sabe aquelas corridas à noite, de rua? De rua não, todas as corridas que à noite, às vezes o farol não funcionava e ficava tudo escuro. Aquilo lá foi solucionado. Esse problema deixava a gente muito irritado. É um dos maiores problemas que tinha durante as nossas experiências nas corridas online, porque geralmente a gente saía de uma corrida normal e aparecia outra sequência de corrida que você gostaria de entrar. Infelizmente não dava pra você entrar, porque já dava pra ver que o jogo estava... O farol do carro não estava funcionando, você não via reflexo no chão. Então nem adiantava entrar na corrida que estava bugada. Isso era pra ter resolvido no update 4. Eles deixaram pra resolver agora. Na próxima atualização a gente vai ter a solução desse problema aí, tá? E a gente vai ter outra melhoria, que é o trânsito nas corridas de rua. Que estava faltando trânsito, né? Não tinha trânsito na corrida de rua. E pelo que eu vi também, eles resolveram um problema aqui. Tipo assim, a gente está participando de uma corrida de rua, aí de repente tinha um carro, um boot na rua pra atrapalhar, né? Na corrida de rua. E eu atravessava ele, não batia nele. E tipo assim, eu não via esse boot na rua e você via ele e você batia nele. Entendeu? Então esse problema aí de sincronização, aparentemente ele vai ser solucionado hoje. Eu não testei o jogo ainda. Provavelmente essa atualização vai sair o mais cedo possível aí. Mas infelizmente como hoje pra mim tá corrido, vou abrir live hoje atrasado, não sei se eu falei. Eu só vou poder ver esse problema aí lá pelas 9 horas, que vai ser o horário que eu vou abrir a live hoje na Twitch. Geralmente eu abro a live 8h30, 8h40, tá? Então fica ciente aí que eu vou atrasar hoje. As corridas... Procurar uma corrida na sessão online, a gente tava com um problema que, por exemplo, eu entrava na corrida online, aí ele aparecia uma mensagem procurando corrida online, sendo que você já estava correndo na corrida online. E essa mensagem que ficava na sua tela só saía quando você reiniciava o jogo. A atualização resolveu esse problema também. Então a gente não vai ter esse problema chato de corrida online. Desculpa a barulheira que é feriado e aqui em casa tá cheio de gente, tá? Não reparem. A gente tem outro problema... Um problema que tava tendo também, espero que ele seja solucionado, é que quando a gente saiu de uma corrida no comboio e entrava em outra corrida de comboio, muitos jogadores não conseguiam entrar na sequência. Por exemplo, eu procurava uma corrida com 12 pessoas no meu comboio e quando eu entrava na corrida online, de repente tava eu e 3 pessoas, sendo que tinha 12 no comboio. Eles disseram que estavam investigando esse problema, provavelmente a atualização sai agora para resolver isso aí. Talvez vai ter uma mensagem pra você, você deseja continuar no comboio, tá? Se eu fizer participar de uma playlist aí ou alguma corrida e você provavelmente não vai cair mais, né? Vai aparecer essa mensagem pra você ficar na corrida. Essas foram as atualizações que eu achei mais importantes, principalmente a do modo online. Eu sei que você vai perguntar também, Muka, e a opção da gente criar corridas online personalizadas, tipo assim, escolher as classes, né? E corridas online personalizadas também, que tinha no Forza Horizon 4, que dava pra gente selecionar várias corridas e correr nelas ao mesmo tempo. Isso aí, o pessoal fez essa pergunta durante a live e eles disseram que vai ficar pro update 6. E também o pessoal perguntou sobre o modo rivais. O modo rivais dá pra gente ver que tem muita coisa irregular no modo rivais. Tem muito hacker, tá? Pra quem não sabe, por exemplo, corrida de rua. Eu mostrei um bug de corrida de rua, o cara fez um bug de largada e o pessoal achou que era... Muka, isso aí é corrida de circuito, é porque o cara dá uma volta na pista e ele sai em alta velocidade. Mano, eu mostrei que eu entrei na corrida de rua, os caras não viram, acharam que era corrida de circuito. Aquilo lá é macro de bug de largada, tá? A gente tá com um monte de bugs nos eventos online e no modo rivais principalmente. No modo online até que não, porque eu faço corridas com a galera que me segue na Twitch. Então eu não vejo hacker no modo online por conta disso. Mas no modo rivais tem muito. Eles disseram que é muito difícil resolver esse problema e estão trabalhando para melhorar o modo rivais. e no modo online a gente só vai ter as opções de customização e outras coisas também, porque disseram que vai ter muito mais coisas no modo online, que é o Horizon Open, só a partir do update 6. Então a gente vai ter que esperar mais um pouco. Mas pelo menos um problema foi amenizado, né? Que é o problema daquela escuridão. Isso aí já dá para a gente relevar e segurar a onda até o próximo update, porque pelo menos dá para a gente entrar em sequências de corrida, principalmente quando cai várias corridas de velocidade ou corridas de rua. Dá para a gente entrar com mais confiança e pelo menos agora a gente tem a certeza que no update 6 a gente vai ter as opções de customização do modo online, que era uma coisa que a gente queria muito e a gente não sabia que ia ter no jogo. Agora pode ficar tranquilo no update 6 a gente vai ter a opção de escolher as classes e o modo que a gente gosta de correr no modo online. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.